O terceiro princípio da brincadeira é o que nós vamos chamar aqui de disciplina. Quando eu me referir ao princípio da disciplina, pessoal, eu costumo dizer que ele envolve a aplicação de energia para garantir o cumprimento das ordens. O Hidalberto Queavenado vai falar que a disciplina depende da obediência, de forma bastante simples, depende da obediência, a aplicação de energia. Coloque assim, depende da obediência, significa a aplicação de energia para garantir o respeito às ordens. Aí eu quero que você note o seguinte, se não houver disciplina nas organizações, não serão respeitados os acordos estabelecidos. Por isso que nós falamos que as organizações militares são baseadas na hierarquia e disciplina. Ou seja, há uma hierarquia de visão vertical do trabalho, há autoridade e responsabilidade claramente estabelecida e há um acordo de que há o que está embaixo respeita o que está em cima. Para isso existe a disciplina. Então, por exemplo, se eu dou uma ordem ao subordinado e ele descumpre essa ordem, eu posso exercer o poder disciplinar para garantir o cumprimento da ordem. Aí eu quero que vocês notem o seguinte, nesses três princípios, o Henri Fayol está falando fundamentalmente de como organizar a estrutura vertical da organização. Agora, saca só, eu estou indo aqui para o quarto princípio da teoria do cara, sendo que esse quarto princípio que é muito importante para nós, viu pessoal? É o princípio que eu vou chamar de unidade de comando. Entre os princípios, eu diria que esse aqui é o mais provável na sua prova. O princípio da unidade de comando significa o seguinte, significa que cada subordinado se reporta de modo único e exclusivo a apenas um chefe. Aí, para entender isso aqui legal, nós precisamos partir para um exemplinho. Então, vamos colocar aqui o nosso exemplo só para servir de referência. Vamos lá. Eu estou colocando aqui, ó, um departamento outro departamento outro departamento mais um departamento aqui, mais outro aqui montei aqui o organograma qualquer. Nesse organograma, você consegue ver a divisão do trabalho, tanto vertical quanto horizontal consegue enxergar os níveis de autoridade e responsabilidade consegue ver quem tem poder disciplinar sobre quem e agora eu quero que você veja a unidade de comando. Vamos lá. Vamos enumerar, ó. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. O que é que eu quero que vocês enxerguem? Cada subordinado se reporta de forma única e exclusiva a apenas um chefe. Ou seja, o 7 se reporta de forma única e exclusiva ao 3 e não ao 1. Se o 7 se reportasse diretamente ao 1, o 3 seria desnecessário. Então, nesse modelo, cada subordinado se reporta de forma única e exclusiva a apenas um chefe. Agora, com isso, surgem alguns aspectos curiosos aí para nós. Olha só um aspecto curioso. Primeiro, A comunicação entre os departamentos vai ser direta ou indireta? E aí você vai colocar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma comunicação indireta entre os departamentos. Quando eu falo comunicação indireta entre os departamentos, perceba o seguinte. O 7 pode falar com o 6? Não. O 7 vai falar com o 3, que vai falar com o 6, que vai responder para o 3, que vai responder para o 7. Ó que viagem. Então, a comunicação fica muito indireta. Por que a comunicação indireta... Por que a comunicação fica indireta? Porque eu tenho, nessa concepção, a centralização da comunicação nas chefias. Em qual sentido que eu tenho a centralização da comunicação nas chefias? Olha só que legal. Vamos supor que eu queira uma comunicação agora, não entre os 7 e os 6, mas entre os 7 e os 4. Então, a comunicação vai ter que vir no 3, ir no 1, ir no 2, para ir no 4. Ou seja, a comunicação sempre passa em quem? Nas chefias. Então, eu tenho centralização nas chefias. Agora, olha só. Qual é a sacada disso? Se eu permito que o 7 fale diretamente com o 4, o 3, o 2 e o 1 não ficaram sabendo. Se eles não ficaram sabendo, isso pode resultar em perda do controle. Então, a lógica da estrutura proposta aqui por Henri Fayol é você ter maior controle sobre os subordinados. Se eu quero ter maior controle, eu não permito que eles se comuniquem indiretamente. A comunicação vai ser sempre indireta entre os departamentos e, se lembrando, que sempre vai passar pelas chefias. Então, eu quero que você note o seguinte, a lógica da unidade de comando é basicamente para obter maior controle. Agora, você vai falar, ah, mas desse jeito a organização fica muito rígida. Sim, pessoal. Eu estou criando aqui uma organização caracterizada pela rigidez, hierarquia e disciplina. Lembre-se, eu estou utilizando aqui princípios bastante rígidos. Então, eu posso afirmar o seguinte, esses princípios são típicos de organizações militares que adotam a estrutura linear. Aí, você pode colocar o seguinte, trata-se de um princípio de estruturas... Aí, você pode colocar assim, estruturas lineares. O que que são estruturas lineares, pessoal? Estruturas lineares são aquelas originárias de organizações militares. Ou seja, são estruturas bastante caracterizadas pela hierarquia, disciplina, rigidez, divisão do trabalho vertical, controle, entre outros. Então, vamos de novo. Quando eu me referi a unidade de comando, lembre-se, cada subordinado se reporta de forma única e exclusiva a apenas um único chefe. Agora, esse princípio merece ainda uma observação. Olha só a sacada. A estrutura proposta por Taylor na administração científica é a funcional. Enquanto a proposta por Fayol é a linear. O que que muda, pessoal? Entenda o seguinte, essa estrutura funcional, que é a que o Taylor propôs, da supervisão funcional, ela nega o princípio... ...da unidade de comando. Aí, entenda, se ela nega o princípio da unidade de comando, eu posso afirmar que ela possibilita múltipla subordinação. Apenas para representar isso graficamente, vamos colocar isso aqui isoladinho dentro de uma caixinha, que isso aqui é uma questão de provas que o CESP abordou em determinado momento e muita gente errou. Coloque o seguinte, se eu tenho múltipla subordinação, eu teria o seguinte. Vamos colocar aqui um organograma qualquer. Perceba que eu estou montando um organograma igualzinho da estrutura linear. Agora, olha só qual é a sacada. Se eu faço desse jeitinho aqui, eu estou montando uma estrutura linear tradicional. Agora, se eu permito múltipla subordinação, eu teria isso. Cada subordinado se reportando a vários chefes simultaneamente. Isso aqui seria uma estrutura funcional, que é a proposta por Taylor, que nega um dos princípios da proposta por Fayol. Um ponto curioso. Então, essa é uma divergência entre a teoria proposta por Taylor e a teoria proposta por Fayol. Aí, você avança. Quinto. Quinto princípio da teoria proposta por Fayol. Esse quinto princípio é o que você vai chamar de unidade de direção. Aí, as pessoas tendem a querer confundir unidade de direção com unidade de comando. Não pode, pessoal. Por que que não pode? Quando eu me referi à unidade de direção, ele está relacionado não ao comando, mas ao planejamento. Então, o que você vai colocar é que a unidade de direção relaciona-se ao planejamento. O que que significa isso, em síntese? Que deve existir, em cada departamento, uma cabeça, um plano, e todos os planos devem apontar para a mesma direção. Então, quando eu falo unidade de comando, eu estou me referindo a quem manda em quem. Unidade de direção, eu estou me referindo ao planejamento da organização. Então, não confunda. Enquanto unidade de comando refere-se ao comando, unidade de direção relaciona-se ao planejamento. Vamos lá. Sexto princípio da brincadeira. O sexto princípio está diretamente relacionado com a unidade de direção. Por quê? No sexto princípio, eu falo em subordinação do interesse individual ao organizacional. De forma bastante simples. Se eu permito que cada indivíduo mantenha o foco nos seus interesses individuais em detrimento do interesse da organização, eu não terei unidade de direção. Então, para que haja unidade de direção, é necessário que cada indivíduo abra mão do seu interesse individual em prol do interesse da organização. Daí, o fato de eu falar de subordinação do interesse individual ao organizacional. Esse é o sexto princípio da brincadeira. Vamos para o sétimo. Estamos chegando aí na metade dos princípios de Fayol, o sétimo princípio. O sétimo princípio da teoria dele, eu vou modificar a ordem do livro do Kiavenato para facilitar o entendimento. Então, o sétimo, de acordo com o livrinho do Kiavenato, seria a remuneração do pessoal. Só que nós vamos colocar aqui, primeiro, ordem. Estou alterando aqui a ordem dos princípios, viu, pessoal? Quando eu falo ordem, isso significa ordem no sentido de organização, sendo que aqui eu não estou falando de organização no sentido de entidade ou função administrativa. Estou falando de organização no seguinte sentido. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É ordem no sentido de estar tudo no seu devido lugar. Aí eu estou indo aqui, ó, para o oitavo. Além de ordem, eu quero centralização. Quando eu falo centralizar, pessoal, entenda. Isso significa pegar o poder decisório, tirar dos níveis mais baixos e levar para os níveis mais altos, onde poucos decidem de forma padronizada e uniforme. Então, quando eu me referi à centralização, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Eu vou concentrar o poder no topo da hierarquia, onde poucos decidem de forma padronizada nos níveis mais altos da organização. Então, perceba que eu estou me referindo aí ao conceito de centralização. Então, cai uma questão na tua prova. Faiol, previo como um dos seus princípios descentralizar e da autonomia? Nem ferrando. Ele quer centralizar para poucos decidirem nos níveis mais altos. Agora, qual é a lógica da centralização? No final das contas, o que eu quero com centralização é, basicamente, maior rigor no controle. Aí, você precisa entender o seguinte. O Faiol está vindo de um contexto em que as organizações cresceram de forma rápida, acelerada e desordenada. Então, ele escolheu a centralização como forma de reorganizar aquilo que está desorganizado. Vamos embora. Vamos para mais uma tela aí. Na próxima tela, nós vamos colocar aí o nono princípio da brincadeira. Quando eu chego nesse nono princípio, eu quero que vocês coloquem a figura da cadeia escalar. Pessoal, a cadeia escalar está diretamente ligada à hierarquia e, para entender bem o que é cadeia escalar, eu sugiro que vocês façam aquele organograma aí de novo, no caderno de vocês, e coloquem o seguinte na brincadeira. Ó, eu estou colocando aqui essas linhas vermelhas. O que são essas linhas vermelhas? A cadeia escalar. Então, cadeia escalar, da maneira mais simples possível, são linhas que levam autoridade e responsabilidade do topo à base da organização. Basicamente isso, são essas linhas. Eu posso chamar isso aí de cadeia escalar? Posso. Ou posso chamar também de cadeia da organização. Autoridade e responsabilidade do topo à base. São linhas que levam autoridade e responsabilidade do topo à base da organização. Basicamente isso, são essas linhas. Eu posso chamar isso aí de cadeia escalar? Posso. Ou posso chamar também de cadeia de comando. Essa nomenclatura varia de banca para banca. Ora, chamam de cadeia escalar, ora, chamam de cadeia de comando. Agora, um ponto interessante. Olha só a sacada. Essa cadeia de comando me diz quem manda em quem? Diz, agora olha só, se eu vim aqui e apago a cadeia de comando, eles não se subordinam a ninguém. E se eu faço isso? Agora eles se subordinam ao outro ali. Então quem determina com precisão exatamente quem se subordina a quem é a cadeia escalar. Por exemplo, vamos supor que esse aqui seja um coronel, esse aqui seja major e esse aqui seja capitão. Aí eu quero que você note, todo capitão é inferior hierarquicamente a um major? Sim, mas nem todo capitão se subordina aqui ao major A, por exemplo. Ele só vai se subordinar ao major A se a cadeia de comando disser isso. Se a cadeia de comando fizer isso aqui, agora ele se subordina ao major A. Se eu apagar aqui, eles vão se subordinar a outro. Então quem deixa claro quem se subordina hierarquicamente a quem, com precisão, não é a hierarquia por si só, mas é a hierarquia complementada pela cadeia de comando. Que são essas linhas retas e diretas que levam a autoridade e responsabilidade desde o nível mais alto da organização até o nível mais baixo. Vambora, pessoal. Estamos chegando aí no décimo princípio proposto na teoria do Henri Fayol. Esse décimo princípio, pessoal, é o que seria o sétimo na sequência natural aí do livro do que a Venata. Nós vamos chamá-lo de remuneração do pessoal. Aí quando eu falo remuneração do pessoal, você já precisa ter em mente que eu estou me referindo de novo ao homem econômico. Ou seja, o Fayol também acredita que o ser humano é movido por aspectos materiais e que ele só vai trabalhar se ele for remunerado. Agora, olha só a sacada. Qual deve ser a remuneração de um operário? Deve ser a remuneração justa. E aí nasce, aqui dentro, o princípio da equidade. Quando eu me referi ao princípio da equidade, eu não gosto muito das palavras empregadas no livro do que a Venata, mas o CESP chegou a reproduzir essas palavras em uma prova, cobrando o seguinte. Equidade significa amabilidade. Eu tenho até dificuldade de falar isso. Amabilidade e justiça. Para alcançar lealdade. Eu prefiro que vocês enxerguem equidade como justiça de forma mais simples. E isonomia. O que significa isso na prática? Eu tenho dois funcionários. Um mais produtivo, um menos produtivo. O mais produtivo, eu vou pagar mais. O menos produtivo, eu vou pagar menos. O que é isso? Justiça. Então, quando eu falo justiça, isonomia, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Aí, saca só. Qual deve ser a remuneração do pessoal? Deve ser a remuneração equitativa e justa. E um ponto interessante. Se eu quebrar a equidade na organização, a produtividade total cai. Então, eu preciso manter a equidade. Vamos para o décimo segundo princípio da teoria do cara. É o que eu vou chamar de estabilidade do pessoal. Quando eu falo estabilidade do pessoal, o que significa isso em síntese? A rotatividade de pessoas derruba a produtividade no sentido de que eu perco um funcionário qualificado e vou ter que trazer um novo para treinar de novo. Então, o que se busca? Evitar a rotatividade. Buscar a estabilidade do pessoal e a equidade. Vai ajudar bastante nisso. Vamos embora. Décimo terceiro princípio da teoria proposta por Henri Fayol. O décimo terceiro princípio está relacionado à capacidade de iniciativa. Aí, essa capacidade de iniciativa, eu sugiro que vocês coloquem o seguinte. Iniciativa é basicamente a capacidade de visualizar um plano e implementá-lo. Aí eu quero que você note o seguinte nessa brincadeira. Quando eu proponho um princípio como centralização, em que poucos decidem nos níveis mais altos e os níveis inferiores perdem autonomia, eu quero iniciativa de todo mundo ou das chefias? Isso precisa ficar claro. Eu quero iniciativa aqui das chefias. Eu não quero uma gestão democrática, aberta, transparente na teoria do Fayol. Eu quero iniciativa por parte dos chefes. São eles que precisam garantir que o sucesso dos planos sejam obtidos. E o décimo quarto e último princípio, eu diria que esse décimo quarto, pessoal, é um complemento a esse aqui, unidade de direção. Por quê? O décimo quarto princípio é o que chamamos de espírito de equipe. Quando eu me referi a essa noção, espírito de equipe, o que significa? Que deve haver harmonia e união entre as pessoas. Quando eu tenho harmonia e união, isso vai fazer com que haja unidade de direção. Todos vão convergir para a mesma direção. Todos vão alocar os seus esforços no mesmo sentido. Agora, aqui, vem a observação relevante, pessoal. Quando eu coloquei aqui esses princípios juntos, eu fiz questão de separá-los e colocá-los juntinhos. Percebam que esses princípios relacionam-se às pessoas. Agora, olha só. Isso significa que o FAIOL tem ênfase nas pessoas? Não. O que o FAIOL quer é aumentar a produtividade e a eficiência das organizações. Às pessoas, ele quer que se explodam. Ele está fazendo isso aqui não porque ele gosta das pessoas, mas porque ele usa as pessoas para obter a maior produtividade e eficiência. Então, a preocupação aqui não é o bem-estar ou a qualidade de vida ou a satisfação das pessoas. A preocupação aqui é manter a produtividade em níveis altos e as pessoas, nesse momento, são vistas apenas como ferramentas para obter uma produtividade maior nas organizações. Então, esses são os 14 princípios da teoria proposta por FAIOL. Agora, eu quero que vocês notem o seguinte. Voltando aí para a tela. Na tela, você vai notar que nem tudo são flores. Que nessa teoria, nós temos também algumas críticas. E quais são as principais críticas que nós podemos fazer a essa teoria clássica da administração? Coloque aí. Saindo aqui dos 14 princípios, vamos colocar aqui as críticas feitas à teoria clássica. Críticas. Quais são as principais críticas que nós vamos fazer a essa teoria clássica proposta por Henry FAIOL, pessoal? Vamos lá. Primeira delas. Nós podemos falar que nós temos uma abordagem excessivamente rígida e inflexível. Porque esses princípios, segundo o FAIOL, devem ser aplicados em qualquer tipo de situação. Então, eu tenho, de novo, uma visão mecanicista. Uma teoria de máquina. A empresa funciona como se fosse uma máquina. Outro problema. De novo, a organização está olhando apenas para dentro. Organização como sistema fechado. Se eu tenho organização como sistema fechado, eu vou ter dificuldade em me adaptar aos aspectos externos. Ou não me adapto simplesmente. Ó, outro aspecto. Visão restrita aos aspectos formais. Em nenhum momento o FAIOL fala da necessidade de buscar um bom relacionamento entre as pessoas que compõem a organização. Ele fala o tempo todo de aspectos formais apenas. Então, ele não enxerga a organização informal. Vamos dar seguimento. Outra crítica que nós podemos fazer à teoria proposta por ele é que ele também prega uma abordagem normativa e prescritiva. Por quê? Porque na visão dele, essa teoria em tese deveria funcionar sempre. E essa teoria nem sempre vai funcionar na prática porque as organizações são diferentes. Então, vamos de novo, pessoal. Quando eu me referi à teoria proposta por FAIOL, os pontos principais que vocês precisam se lembrar são as funções básicas das organizações que incluem as funções administrativas e seus 14 princípios, sendo que esses 14 princípios caem com a frequência alta. Por hora, eu me despeço de vocês. No próximo bloco, nós vamos fazer uma síntese das duas teorias que acabamos de estudar. Grande abraço a todos. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto